E olha, a Polícia Civil prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte da adolescente Mariana Vitória, de 15 anos, que foi encontrada em uma estrada rural em Álvares Machado. Esse caso foi no dia 30 de junho, tá lembrado? Então, um rapaz de 20 anos foi preso em Prudente e encaminhado para a cadeia de Presidente Wenceslau. Outras quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, já foram detidos anteriormente e estão à disposição da Justiça. Nessa semana, a prisão do grupo todo foi prorrogada por mais 30 dias. Segundo o delegado da DIG, Dr. Pablo França, todos os suspeitos eram do círculo de amizade da adolescente e há indícios da participação de todos eles na cena do crime. De acordo com a polícia, o corpo da menina tinha sinais de tortura e violência sexual.